Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destino Te adorarei, te adorarei Estás aqui, esperando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidão Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Estás aqui, restaurando os corações